Deixa vir a mim os pequeninos de meu Pai Não vos impeça o que deles é o reino dos céus Deixa vir a mim os pequeninos de meu Pai Não vos impeça o que deles é o reino dos céus Sou uma criança como criança nos braços de Jesus Estou seguro, meu porto seguro É Jesus Não temerei nenhum mal Pois sei que Ele me guardará Cuida de mim como uma flor no seu jardim Deixa vir a mim os pequeninos de meu Pai Não vos impeça o que deles é o reino dos céus Sou uma criança como criança nos braços de Jesus Estou seguro, meu porto seguro É Jesus Sou uma criança como criança nos braços de Jesus Estou seguro, meu porto seguro É Jesus Quem você é aí? Quem você é aí? O que é que você faz? Para louvar a Deus Para louvar Jesus O príncipe da paz Tem você aí Tem você aí O que é que você faz? O que você faz? Para louvar a Deus Para louvar Jesus O príncipe da paz Eu danço Eu danço Eu danço Eu danço Para louvar a Deus Para louvar Jesus O príncipe da paz Tem você aí Tem você aí O que é que você faz? O que você faz? Para louvar a Deus Para louvar Jesus O príncipe da paz Tem você aí Tem você aí Tem você aí O que é que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Para louvar a Deus Para louvar Jesus O príncipe da paz Bato palmas Bato palmas Bato palmas Bato palmas Para louvar a Deus Para louvar Jesus O príncipe da paz Ei você aí Ei você aí O que é que você faz? O que você faz? Para louvar a Deus Para louvar Jesus O príncipe da paz Bato palmas Bato palmas Bato palmas Bato palmas Para louvar a Deus Para louvar Jesus O príncipe da paz Bato palmas Bato palmas É um trem alegre E muito brincalhão E só entra nele Com Jesus no coração É um trem alegre E muito brincalhão E só entra nele Com Jesus no coração Aie, aio O trem da alegria chegou Aie, aio O trem da alegria chegou Chame seus amigos Também os seus irmãos E todos bem alegres Anunciando a salvação Aie, aio O trem da alegria chegou Aie, aio O trem da alegria chegou Jesus está voltando Pra com ele nos levar Sem limpar o coração Corre o risco de ficar Aie, aio O trem da alegria chegou Aie, aio O trem da alegria chegou Aie, aio